Temos aí no número 53, o ácido propanoico reage com hidróxido de sódio para dar origem ao composto. Temos aí esses compostos que colocaram aí. Então, o que significa que você tem que fazer? Você tem que escrever a equação da reação para poder saber qual é o composto que vai ser originado nessa reação. Caso ainda não tenha se subscrito no nosso canal, se subscreva e desfrute das melhores coisas que o nosso canal pode oferecer. Falou, explicou. Seja bem-vindo a Life Science Chico. E daí você tem que saber escrever a forma do ácido propanoico, claro. Qual é a forma do ácido propanoico? Ácidos carboxílicos, exatamente. Então, os ácidos carboxílicos têm a forma geral C-C-O-O-O-H. Já que é o ácido propanoico, deve ter 3 átomos de carbono, porque o próprio é de 3 átomos de carbono. Vai organizar 3 átomos de carbono. Nesse caso, 1, 2, 3. E o último tem que ter esse C-O-O-H. Então, é só completar a tetravalência para os outros carbonos. Essa aqui falta um de 3, essa aqui falta um de 2. Temos aqui a forma do ácido propanoico. Reage com hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio está aí. Não sei se o exercício colocou. Colocou exatamente o hidróxido de sódio. Esse aqui é o hidróxido de sódio. E dá origem. Que composto que vai dar origem? Nesse caso, vamos fazer essa reação rapidamente para entendermos. Isso aqui é química orgânica. Então, está conseguido aprender química orgânica passo a passo para se dar bem nesse tipo de exercício. Então, nós temos que o ácido propanoico está aqui. Reage com hidróxido de sódio. E dá origem. Aqui nós temos que o sódio vai ocupar o lugar do hidrogênio. Pois o hidrogênio é mais vulnerável. Vai sair. Essa aqui é ionizável. Vai ser ionizado pelas moléculas de OH, OH- que estão aqui no hidróxido de sódio. Então, isso significa que OH- vai arrancar o H, esse H aqui, formando água. Então, esse sódio vai ser atraído pela molécula do oxigênio. Então, é uma reação de dupla troca, exatamente. Sim. Então, podemos escrever o que se forma. Temos aqui CH3, CH2, COOO. Ou, entrou o sódio aqui, que abandonou o seu par. E o que acontece com o seu par? O seu par atrai o outro. Então, ele pensa que estava a atrair. Também lá estão a atrair do outro lado. Então, forma-se esse composto que chama-se propanoato de sódio. Então, o ácido propanoico rege com hidróxido de sódio formando o propanoato de sódio. Essa reação forma-se assim. Ok? Então, aqui é muito importante que você identifique onde que ocorre a reação. A reação exatamente vai ocorrer nesse grupinho aqui. Ok? Então, está aí. Nossa reação já aconteceu. Esse aqui é o metal. Por isso que foi atraído pelo oxigênio. Esse sódio é muito afim do oxigênio. Então, aconteceu essa reação. No número 54, quando um dos hidrogênios da amônia é substituído por um radical arilo, o composto resultante é... Não, esse aqui é o que aconteceu. Não, não. Não, não.